Olá! Essa semana eu vou fazer novamente dois dias de frutíferas para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a bananeira. Nome científico Musa SP. Paula, o que é SP? SP é quando a gente generaliza a bananeira sem especificar o tipo. Por exemplo, da prata, ouro, nanica, maçã, da terra, d'água, roxa, ornamental. Tem uma série de tipos de bananeira. E eu queria falar mais três coisinhas que talvez você ainda não saiba. E é, nós temos banana, só que ela não é brasileira. Pois é, a bananeira é asiática, mais precisamente da região nordeste da Índia. O Brasil é o segundo maior produtor e exportador, mas a bananeira não é nativa nossa. Segundo ponto, relembrando aquelas aulinhas de ciências da escola. A gente sabe que o vegetal é constituído de raízes, caule, folhas, flores e frutos. A bananeira não é diferente, só que tem um pequeno porém, um detalhezinho. Aquilo que a gente vê acima da terra é um aglomerado de folhas. É um pseudo caule. Porque na verdade o caule dela, que é do tipo rizoma, está abaixo da terra juntamente com as raízes. Então aquilo que a gente vê para fora, se a gente fizer um corte horizontal e olhar por cima, vai ter tipo um redmoinho que são as folhas juntas, as camadas de folhas que formam o pseudo caule. Tá bom? E a terceira coisa, que é mais um puxãozinho de orelha. Tá na moda agora, a gente vê em alguns sites, a gente vê em revistas, em mostras de decoração e arquitetura. Bananeiras ornamentais ou não? Em vaso. Paula, podemos ter bananeira em vaso? Sim. Seguindo aquelas regrinhas que eu já falei, que é a questão de que aquela frutífera ali vai depender única e exclusivamente de você. Então é você que vai dar água, é você que vai nutrir, é você que vai adubar, porque ela não está no ambiente natural dela. Sim, voltando. A modinha agora é ter bananeira ornamental em vaso dentro da sala. O que é que acontece? Sala, geralmente, são envidraçadas, usam persianas. Então a bananeira é de sol pleno. O que é que significa isso? Que ela precisa de sol o dia todo. Então você, dentro de uma sala, você não está com o ambiente natural de uma bananeira. É um envidraçamento, cortinas, persianas, como eu disse antes. Então ela vai estar num ambiente escuro, num ambiente que não é o natural dela. Ela vai sofrer com umidade, com pragas, com doenças. Ela vai definhar até morrer. E você vai perder a sua bananeira ornamental ou frutífera, tanto faz. E ainda tem uma outra coisinha. A gente está acostumado a ver em vaso uma planta chamada Ravenala madagascariensis. Ela é considerada uma palmeira. Apesar de que não é uma palmeira, mas eu não vou entrar nesse mérito. Vamos considerar ela como uma palmeira. Ela não é uma bananeira. E estão colocando em vaso uma palmeira que pode atingir 12 metros de altura. Imagine, então, colocar num vaso de 40, 50 de boca. E enfiado dentro de uma sala, num ambiente de meia sombra. Que não é um ambiente palmeira. Também é sol pleno. Então, não cometam este erro. Alunos, se eu vir em alguma postagem de vocês. Aliás, não só eu. Eu e Isabela. Se nós virmos alguma postagem de vocês. Com uma Ravenala. Dentro de um vaso. Dentro de uma sala. Sem uma janelinha que bata sol o dia todo. Sem que você consiga fazer um ambiente ideal para ela. Eu vou puxar a orelha. Eu vou no seu post lá. E vou comentar. Está errado. Não cometam isso. Por favor. Tá bom? Sexta-feira. Eu volto aqui falando mais um pouco sobre a bananeira. Porque eu vou mostrar várias coisinhas para vocês. Tá bom? Pessoalmente. Eu vou olhar. Vou mostrar a bananeira para vocês mesmo. Beijo. E até sexta. Tchau.